Algum bisu pra transferência de aspira? Cara, isso depende muito da sua arma com o ato de serviço, né? Isso depende muito dos seus objetivos, da sua vida, o que é que você quer pra sua vida, se você é casado ou não, se você tem filho ou não, porque às vezes a pessoa quer viver uma experiência mais operacional, às vezes ela quer ter uma vida mais tranquila, às vezes ela quer ter um ganho financeiro com a transferência dela, com a transferência dela, então isso varia, isso depende de muitos aspectos estatais. Por que eu pedi transferência na AMAN pro 50º Batalhão de Frateria de Selva, localizado em Imperatriz, no Maranhão? Essa foi minha primeira unidade. Por que eu fiz isso? Principalmente por dois motivos, tá? Primeiro deles, porque ficava perto do Nordeste, vamos dizer assim, Imperatriz do Maranhão fica entre a Amazônia e o Nordeste, vamos dizer assim, e isso facilitaria eu ir pra casa, nas férias e tudo mais, e o segundo aspecto é que eu queria fazer o curso de guerra na selva já no meu primeiro ano de tropa, então por isso eu optei ali por ir pra 50 bis, então depende muito do que você quer pra sua vida, se você tem família, dos seus objetivos mesmo, tá?